Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Júlio e eu vou contar pra vocês hoje a história do rato e do leão. Você conhece essa história? Ela acontece na mesma floresta encantada. Essa é da cigarra, da formiga, do duende. Vem comigo! Era uma vez uma floresta onde vivia um pequeno ratinho. Mas esse ratinho não era qualquer ratinho. Ele era um rato compositor. O problema é que às vezes ele era meio barulhento. E nessa mesma floresta vivia um feroz leão. Não é possível! De novo esse rato compositor atrapalhando o meu sono real. Eu vou agora mesmo estripá-lo com as minhas garras. O feroz leão atacou o pequeno ratinho. E aí, senhor leão, por favor não, por favor não. Eu prometo que eu te ajudo quando você precisar. Vocês ouviram, vocês ouviram um ratinho tão pequenininho querendo defender o rei da selva. Eu vou te perdoar, mas só dessa vez. E que isso não se repita. O ratinho nem pensou duas vezes. Oi! Semanas depois, o rei leão passeando pela selva. Socorro! Socorro! Eu fui capturado! Eu fui capturado! Alguém me ajude! Quem vocês acham que ajudou o feroz leão? Exato! O ratinho compositor estava passando por ali e decidiu retribuir o favor ao amigo. Pode deixar, seu leão, que eu roubo já essa armadilha. O pequeno ratinho libertou o leão e os dois se fizeram muito amigos. O rei leão nunca mais desconfiou da capacidade e da inteligência do ratinho compositor. Hoje eles são grandes amigos e compõem juntos. Do outro lado dessa floresta havia um pasto de ovelhas, onde elas dormiam tranquilas. Lá ao longe, uma cegonha com seu bico comprido trazia uma cesta de pequenos filhotes ovelhas. Ela deixou as ovelhas correrem e encontrarem as suas mamães. Emocionada, ela disse Ai, como são tão lindos, tão bonitinhos e tão fofinhos e branquinhos. Eu fico emocionada. Ai, que fofinho. Ai, que clarinho. Exceto aquele. Que é marrom. E tem pelo ruto. Mas não é possível. Eu... Um erro. A cegonha abriu seu caderno de entregas. Lávion. Mas é um leão. Ele devia estar lá na África. Na Níbia. Senhora ovelha. Por favor. Eu preciso que você devolva esse filhote. Bé. Tá maluca, dona cegonha? Esse é meu filhinho. E chispa já daqui. A cegonha voou pra longe e deixou a mamãe ovelha com o seu bebê leão. Nessa noite, ela o batizou. Bé. Vai se chamar Leonardo Bernardo. Leonardo Bernardo cresceu entre os cordeiros e as ovelhas. Mas ele não conseguia esconder as suas diferenças. Os seus irmãos diziam, Leonardo, mas que patas grandes você tem e que unhas compridas e que cauda mais ainda. Eles zombavam no Leonardo cantando. Leonardo Bernardo mal sabe falar. É fio pra burro, não tem lã pra dar. Leonardo Bernardo, pode acreditar. É fio pra burro, não tem lã pra dar. Leonardo Bernardo, Leonardo Bernardo, Leonardo Bernardo, Leonardo Bernardo, Leonardo Bernardo. Leonardo cresceu sendo zombado pelos seus irmãos. E cresceu muito, diga-se de passagem. Ele ficou com a voz grossa. Com uma juba comprida. E com a cauda, o mais ainda. Não é possível. Mesmo assim, ele tentava se enturmar. Mas quando ele ia ao lago pra beber água, ele viu seu reflexo no espelho. Hum, mas não é possível. Eu sou tão diferente dos meus irmãos. Será que eu não sou bonito como eles? E a minha voz. Por que ele é assim tão grave? Mas ele nunca tinha respostas. Até que um dia, um lobo feroz atacou o rebanho. Todas as ovelhas correram desesperadas. Correram pra direita, correram pra esquerda, correram pra cima, correram pra baixo. Todas, menos a mãe de Leonardo. Ela ficou assustada com as garras e os dentes do lobo feroz. O Leonardo ficou apavorado. Por favor, alguém me ajude. Por favor, alguém me ajude. Mas quem que ia encarar o feroz lobo? Quem? Leonardo fechou os olhos. Mamãe! Fecha os olhos. E lá no escuro, ele sentiu acender uma luz no coração. Percorreu o peito, encheu a garganta e saiu pelos olhos. O ungido de Leonardo tremeu toda a floresta. E o louco comendo, tremeu as canecas e as canelas e fugiu chorando. Ai, 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 ai. Todos ficaram impressionados com a beleza e com a coragem de Leonardo. Desse dia em diante, pra agradecer, eles cantam assim. Leonardo, Bernardo, quem vai nos salvar? Tem peito de aço, faz louco chorar. Leonardo, Bernardo, Bernardo, pode acreditar. Tem peito de aço, faz louco chorar. Canta com a gente. Leonardo, Bernardo, pode acreditar. Tem peito de aço, faz louco chorar. Leonardo, Bernardo, 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 Bernardo. Do outro lado da floresta, havia um burro preguiçoso. Ele caminhava pela floresta atrás de comida fácil. Será que tem ali? Será que tem lá? Ai, que preguiça! Foi quando o burro avistou uma pele de leão. Ele ficou assustado, ele ficou tremulo. Mas logo ele viu que a pele não se mexia, não rugia e não respirava. Se aproximou. É só uma pele. Foi então que ele teve a brilhante ideia. Com essa pele eu consigo comida fácil em qualquer lugar. E vestiu a pele de leão. Vestiu o braço. Vestiu o outro braço. Vestiu o pé. Fechou o zíper. Penteou a juba e disse. Eu já estou me sentindo o rei da selva nessa pele. E caminhou até a cidade mais próxima. Quando ele chegou na cidade. Ah! 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 Um leão! A fruteira deixou as frutas cair. O homem bateu o carro. A mamãe recolheu as crianças e trancou dentro de casa. Ah! Eu não disse que funcionava. A casa ficou vazia rapidinho. Olha quanta comida. Eu não vou deixar nada pra trás. Tem peixe, tem pão. Tem legume. Eu vou levar tudo comigo pra viagem. Ele juntou uma cesta de comidas, pôs nas costas e voltou pra casa cantando. Nem burro, nem leão. Bobo eu não sou, não. Quero comida fácil. Fácil, fácil. Chegando no seu esconderijo na floresta, ele comeu. 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 Comeu vendo série. Comeu fazendo selfie. Comeu dormindo. Comeu de todo jeito. Mais um dia, a comida acabou. E foi então que... Eu vou vestir a roupa de novo. Vestiu braços. Vestiu pernas. Fechou o zíper. Penteou a juba. E partiu pra cidade mais próxima. Recolheu a comida. Voltou pra casa e comeu. Comeu vendo série. Comeu dormindo. Depois a comida acabou novamente. E ele... Eu vou vestir a pele. Vestiu braços. Vestiu os pés. Fechou o zíper. Penteou a juba. E partiu pra cidade. Ah! Um leão. Um leão. Um leão. A fruteira deixou as frutas cair. A mamãe trancou as crianças dentro de casa. E isso aconteceu muitas e muitas vezes. Veste pele. E veste a perna. E fecha o zíper. Penteia. Vai pra cidade. Volta da cidade. Deixa as frutas cair. Tapa com as crianças em casa. Solta as crianças. E veste a pele. E tira a pele. E come. Vê série. Tira céu. E vê. E come. E come. E chega. Não é possível. A gente precisa fazer alguma coisa com esse leão. Disse um dos moradores da cidade. É mesmo. Ele come toda a nossa comida. Ai, mas que leão guloso, hein? É verdade. Os moradores decidiram esperar o leão ir embora. E perseguir ele de longe. O pulo distraído tirou a pele de leão. E todos viram o seu seguro. Mas é um burro. Não é um leão. Ai, mas que leão atrevido. Ele é burro. Olha lá. Pega esse burro. Os moradores agarraram o burro. E fizeram ele pagar por toda a comida que ele havia roubado. Desde esse dia, o senhor burro nunca mais procura comida fácil. E ele canta assim. Nem burro. Nem burro. Nem leão. Ainda fácil tem a que não. Não tem comida fácil. 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 Legenda Adriana Zanotto